É Briga 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 Ela já fez de tudo, eu continuo insatisfeito Não tem reza que funcione, nem cachaça que dê jeito Eu estou ficando velho, mas não estou ficando louco De agora em diante, eu só quero é o bicho novo Quando ela tira a roupa, me dá logo é um desgosto O abraço é apertado, mas embaixo é tudo foxo Eu estou é precisando é de um bicho novo Um bicho novo, um bicho novo Eu estou é precisando é de um bicho novo Um bicho novo, um bicho novo Eu estou é precisando é de um bicho novo Um bicho novo, um bicho novo Eu estou é precisando é de um bicho novo Um bicho novo, um bicho novo Música Hoje resolvi te conversar E ser amiga não dá Faço tudo o que você quiser Pra ser a sua mulher Venha meu benzinho, peça que eu te dou Quero uma chance pra provar meu louco amor Por isso vem, vem comigo e dança Vem, vem comigo e dança Tudo eu fiz pra você É só você querer mais I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero Tudo eu fiz pra você É só você querer mais I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero Tudo eu fiz pra você É só você querer mais Forró Serigoela Música Hoje resolvi te conversar E ser amiga Não dá Faço tudo o que você quiser Faço tudo o que você quiser Quer querer mais Quer querer mais I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero I love you baby Como eu te quero Sem você baby Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou bem namorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Estou bem namorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou bem namorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Forró, seriguela Ai, ai, ai Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Essa nega é linda, me deixa louco Me consome, pouco a pouco Essa nega é linda, me deixa louco Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando, amando muito, sei Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor A tanta coisa que eu sinto em mim Sem palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho Chega de uma vez Que dor de braço fica de uma vez Em dois corações Quero estar eternamente apaixonada, amor Só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora eu vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Forró, seriguela Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando, amando muito, sei Que dor de braço fica de uma vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor A tanta coisa que eu sinto em mim Mas sem palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho Chega de uma vez Que dor de braço fica de uma vez Sem dois corações Quero estar eternamente apaixonada, amor Só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora eu vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Eu estou completamente apaixonada, amor Eu só não penso mais em nada, amor Estou amando, amando muito, sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando, amando muito, sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Eu só não penso mais em nada, amor Estou amando, amando muito, sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Sou louco, com forró e arrasta pé Doidinho, com cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão Enquanto o saponeiro puxo folha e tira a puleira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Nessa safadeza tá o dia clarear Eu deixo ela de corpo suado O padre, o judio da mulher Pega no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Nessa safadeza tá o dia clarear Se ligo ela Sou louco, porrói, arrasta pé Doidinho, puxarinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão Enquanto o saponeiro puxa o folha e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Nessa safadeza tá o dia clarear Eu deixo ela de corpo suado O padre, o judio da mulher Pega no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Vivo nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Tivo nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma loria morenda, boto o peixão sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Tu nessa safadeza tá o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma lúria morena pra tu coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Tu nessa safadeza tá o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Uma lúria morena pra tu coxa separar Boto pra remexer, boto pra rebolar Que bom seria ter seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Eu tento esquecer Que você já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar a mais ninguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Se você não voltar Vou sozinha ficar Solidão vai morar comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre quis Foi viver contente sempre ao lado teu Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Não quero amar a mais ninguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo Ainda amo você, mas preciso me afastar Se for pecado, talvez tenha que pagar Como pude me iludir com alguém que não gosta de mim Se através das palavras, o beijo, o carinho, o amor se esconde de mim Não sei se brincou com meus sentimentos Ou se enganou com o próprio coração Por que deixou o amor me supor que há Agora estou morrendo de paixão Fico nela Sei que o que eu fiz na verdade não teve valor Gastei o meu tempo de graça Dei meu mundo pra você, meus sonhos dividi Acabei quebrando a cara Ainda amo você, mas preciso me afastar Se for pecado, talvez tenha que pagar Como pude me iludir com alguém que não gosta de mim Se através das palavras, o beijo, o carinho, o amor se esconde de mim Não sei se brincou com meus sentimentos Ou se enganou com o próprio coração Coração solidão Por que deixou o amor me supor que há Agora estou morrendo de paixão Agora estou morrendo de paixão Agora estou morrendo de paixão Oh meu amor Não faça assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh minha vida Oh meu amor Ame quem te ama Quem tudo faz pra não te perder Ame quem nunca mais irá te esquecer Quem nunca mais irá te esquecer Ah sei que eu vou te deixar Nem penso em voltar Tente entender Oh meu amor Não faça assim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh minha vida Oh meu amor Não quero mais Não quero mais Tanto sofrer Tanto sofrer Sem merecer Sei que jamais Amei alguém Como você Não 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 sei o que pensar Nem quero me lembrar Quero esquecer Oh meu amor Oh meu amor Não faça assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh meu amor Te amo assim Por dentro de mim Por dentro de mim Chego a tremer Oh minha vida Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Perigo ela Não Não sei o que pensar Nem quero me lembrar Quero esquecer Oh meu amor Não faça assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh minha vida Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Não faça assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh meu amor Te amo assim Por dentro de mim Por dentro de mim Chego a tremer Oh minha vida Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Não faça sofrer Volte pra mim Não me faça sofrer Não me faça sofrer Volte pra mim Não me faça sofrer Volte pra mim Pra que fugir Não querer ver Que estás em mim Vivo em você Dentro de mim Dentro de mim Estou tão só Então me abraça Fazer viver Aquele amor Que nunca mais Pude encontrar Em outro alguém Pra que fugir Volte pra mim Não é tão fácil Não é tão fácil Não é assim Temos um mundo Pra reviver Fica comigo Tente entender Tudo que quero É ficar contigo E sem você Nada mais tem sentido Não diga nada Você e eu Você e eu Você e eu Pra que fugir Por que mentir Fica comigo Estou aqui Te amo demais Vou voltar a sorrir Ninguém jamais Viveu em mim Carro Ciriguela Tudo que quero é ficar contigo E sem você E sem você Nada mais tem sentido Não diga nada Você e eu Você e eu Não diga nada Você e eu Você e eu Você e eu Não diga nada Você e eu Você e eu Não diga nada De tanto ficar pensando em você De tanto ficar pensando em você Tentando achar um jeito pra nós dois Pra não ficar sofrendo desse jeito Sei que tem os meus defeitos Mas eu gosto de você Às vezes Às vezes eu começo a chorar Sentindo tanta falta de você Em frente ao espelho do meu quarto Segurando teu retrato Querendo te dizer Dizer que te amo Que não vou aceitar Que não vou aceitar Que não vou aceitar te perder Vou lutar Vou dar tudo de mim Tô falando a verdade Meu bem, pode crer Não quero mais nada Quero apenas ficar com você Vou te amar Meu amor para sempre Toda minha vida Eu digo a você Dizer que te amo Que não vou aceitar te perder Vou lutar Vou dar tudo de mim Tô falando a verdade Meu bem, pode crer Não quero mais nada Quero apenas ficar com você Vou te amar Meu amor para sempre Toda minha vida Eu dedico a você Forró! Perigoela! De tanto ficar pensando em você E quando achar um jeito Pra nós dois Pra não ficar sofrendo desse jeito Sei que tenho os meus defeitos Mas eu gosto de você Às vezes eu começo a chorar Sentindo tanta falta de você Em frente ao espelho Do meu quarto Segurando o teu retrato E querendo te dizer Dizer que te amo Que não vou aceitar te perder Vou lutar Vou dar tudo de mim Tô falando a verdade Meu bem, pode crer Não quero mais nada Quero apenas ficar com você Vou te amar Meu amor para sempre Toda minha vida Eu dedico a você Dizer que te amo Dizer que te amo Que não vou aceitar te perder Vou lutar Vou dar tudo de mim Tô falando a verdade Meu bem, pode crer Não quero mais nada Não quero mais nada Quero apenas ficar com você Vou te amar Meu amor para sempre Toda minha vida Eu dedico a você Eu te amo 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 Sinto em meu ser Eu te amo 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 Pra não lembrar De te esquecer Pra não lembrar De te esquecer Cansei de pedir teus carinhos Não vou, mas pedi pra você ficar Agora, cada um segue o seu caminho Não temos mais nada para conversar Foi bom demais tudo que aconteceu Mas não dá mais para continuar Você não é mais quem eu conheci Não posso mais viver contigo sem me amar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você não vai de ver Embora pra não mais voltar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você não vai de ver Embora pra não mais voltar Forró, ceriguela Ceriguela Cansei de pedir teus carinhos Não vou, mas pedi pra você ficar Agora, cada um segue o seu caminho Não temos mais nada para conversar Foi bom demais tudo que aconteceu Mas não dá mais para continuar Você não é mais quem eu conheci Não posso mais viver contigo sem me amar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você não vai de ver Embora pra não mais voltar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar, porque você não vai te ver Embora pra não mais voltar, porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar, porque você não vai te ver Embora pra não mais voltar, porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar, porque você não vai te ver Embora pra não mais voltar, porque você me faz sofrer Sem você não dá Vou te conquistar Por que te desejo Te quero um beijo, carinho, ganhar Sem você não dá Vou te conquistar Por que te desejo Te quero um beijo, carinho, ganhar Você olhou pra mim Me deixou assim No balanço do canto Eu me canto, eu me envolvo, eu me amar E você Você olhou pra mim Me deixou assim No compasso do reggae Me pega e me leva Eu não vou te perder Vovó, perigo ela Me deixou quando te vejo Fico gelada E tremendo de emoção O coração fica a margem por horas Transbordando de paixão Amor, 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 amor É tão grande essa sede Com vontade e ansiedade de te amar Há muito tempo que estou a caminhar No deserto desse amor Amor, 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 amor Enquanto mais te beijo Mais quero te beijar Enquanto mais te abraço Mais quero te abraçar Seu corpo tem mistério E me faz apaixonar Quero te amar 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 Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo loucamente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo loucamente Meu amor é muito grande Eu vou lhe mostrar Vou fazer de tudo pra você acreditar Eu amo e você não sabe se sabe e não crer Eu amo uma pessoa e essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe e não crer Eu amo uma pessoa e essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe e não crer Eu amo e você não sabe se sabe e não crer Eu amo uma pessoa e essa pessoa é você Eu amo e você não crer Eu amo e você não crer